Olá pessoas, tudo bem com vocês? Joia! E hoje tem vlog! Olha que lindinha essa casinha aqui atrás E olha que lindo dia! Oh meu Deus! Bom, tudo é relativo nessa vida, né? As plantinhas devem... As plantinhas devem estar adogando Estamos adogando! Adogando! Essa chuvinha! Bem londrina! Bom, eu não reclamo assim, sabe? Porque eu sou de Curitiba Então eu não sofro muito com o clima daqui, sabe? Mas, poxa! No inverno, né gente? A gente está aí quase na primavera E está chovendo mais forte Nossa! Bom, enfim gente, o que eu estou fazendo hoje? Eu vou lá fazer a minha ecografia Para ver o baby? Não! Só se for os babies pedrinhas Vou ver as pedras nos rins Para dar armamento Ver o que a gente vai fazer Se já foi embora Se estão lá O que acontece? Bom, eu estou com um pouco de medo Sabe por quê? Porque nos últimos dias eu não estou com dor Não estou, sabe? Mesmo comendo alguma coisa mais gordurosa Está tudo normal Está tudo normal Medo, eu digo assim Tipo, vou lá Não tem nada E ainda ser considerada louca Assim, sabe? Sabe? Então, bom, enfim Vamos lá E seja o que tiver que ser E outra coisa O Paulo conseguiu, né? Ele está com as crianças E o horário está muito chatinho O horário que vai ser A minha consulta É 11h50 da manhã Então o Paulo perdeu a parte da manhã, né? Mas Provavelmente hoje Daí ele fica até mais tarde, né? Então Ele compensa a tarde, então Os meninos estão de férias Durante uma semana Então essa semana vai ser uma loucura Loucura, loucura E Vamos em frente, né? Olha aí Bom Eu vou mostrar daqui a pouquinho O lugar que eu vou fazer, tá bom? A ecografia É um Um centro de saúde Diferente Por exemplo, do DP Onde eu sempre vou E É lá que tem A ecografia, tá bom? Aqui que eu fui fazer a ecografia Fiquei com vergonha de ir até lá De filmar, né? Aqui é uma sala de espera E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Do centro aqui dentro, tá gente? Eu tô saindo agora, na verdade Vou mostrar pra vocês, né? O quadro E Aqui também, ó Você pode escolher os seus partos, né? Em casa Na Unidade das midwives Ou Em alguma ala do hospital, né? No caso, Kingston Hospital Nossa, eu sou tranquila pra filmar, assim Em loja, tudo Essas coisas Mas quando se trata de médico Eu fico meio nervosa E agora tem um médico do meu lado Vou desligar Tram Pronto Tô saindo Então aqui, antigamente Era um hospital, sabe? Aí eles fecharam o hospital É E Reformaram E abriram Tipo um centro de saúde Eu vou filmar aqui de frente Peraí, só um pouquinho Ó Serbito Health Center É um centro de saúde Aí eu já tive que vir aqui algumas vezes Quando o Thomas nasceu A pesagem dele E as primeiras consultas Foram aqui Né? Agora, no caso Vim fazer uma ecografia Né? Vim fazer aqui Não precisou ir até o hospital de Kingston Né? Ele Ele Não deixa tão cheio O hospital Então coisas assim mais simples Entre aspas Acabam sendo feitas aqui Não precisa Ocupar o espaço E o pessoal lá do hospital Bom, enfim Não consegui gravar lá dentro Porque O médico não foi muito Assim, tipo Tem médico que é super gente boa Mas Não que o médico A médica tenha sido Não tenha sido Gente boa Mas Sabe quando Você não tem Assim A pessoa está fazendo rápido Ela está concentrada Eu não queria atrapalhar E deixei que ela Fizesse o trabalho dela Né? Bom, enfim O que eu tenho pra dizer? Qual foi o resultado Gisele? Yes Elas estão lá Tenho pedras nos rins Sim Pedras nos rins? Não! Gente Já estou colocando pedras nos rins Não Mas É Pedras na vesícula Elas estão lá Cerca de 3 a 4 Pelo que eu entendi 3 ou 4 É isso Porque Eu não recebo nada De papel De nenhum resultado Coisa parecida Ela vai mandar direto Pro meu médico Né? E o meu médico vai Discutir comigo Agora eu vou marcar Uma consulta com o médico Né? Pra gente discutir O que a gente vai fazer Ele vai ver o tamanho Tudo certo Ela não quis falar muito comigo Assim, sabe? Ela só Done Sabe? Tipo assim Tipo Tá feito Pode ir Eu disse Mas como assim Eu não vou pegar nada Não Você Conversa agora com o seu médico Né? Tá Então tudo bem Mas estão ali Estão 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 ali Não é loucura Da minha cabeça Realmente Eu estou com pedra Na vesícula Agora se vai tirar Ou não Aí eu vou conversar Com o meu médico E vamos discutir A respeito disso Como eu falei Nos últimos dias Eu estou me sentindo muito bem Não tive nenhuma crise Nem aquelas dorzinhas Tanto que eu estava com medo De vir aqui E falar Não, não tem nada Você é louca Mas ao mesmo tempo Fico chateada De ter isso Porque Poxa Sei lá Bom, enfim É uma coisa que não é tão Grave assim De receber vários Testemunhos aí Das pessoas Falando que tiraram Depois disso É uma vida normal Uma vida comum E é bem isso E é bem isso Às vezes A gente está tão bem Tão bem Que a gente acaba Uma vida normal Aí vai lá Come uma sobremesa Um pouco mais gordurosa E daí De madrugada Acorda com uma crise Crise mesmo De vesícula Que ninguém merece Só quem passa por isso Sabe Então Sei lá Vou ter que conversar Com o meu médico A respeito E é isso Bom Para quem não conheceu Para quem não viu Essa saga Da vesícula Eu tenho crise De vesículas E Nesse mês de maio Eu trouxe As coisinhas do Brasil E eu tive uma crise Depois de comer Paçoca Do Brasil Eu esqueci Que paçoca É açúcar O suco é açúcar E Amendoim Gordura pura Então Eu passei muito mal Muito mal Tive uma crise Mesmo Umas das Né Bom Enfim Aí fui no médico Daqui Que é o DP Aí Falei para ele Olha Não está dando Agora Qualquer coisa Que eu como Está me Né Realmente Eu estava nessa Agora melhorou Mas acho que Talvez eu tivesse Um pouco Sei lá A vesícula Tivesse um pouco Não inflamada Mas sensível Não sei Enfim E Aí ele Falou Então tá Então vamos fazer Uma ecografia Daí Ele mandou uma carta Para cá Daí Esse centro Mandou uma carta Lá para casa E em menos de um mês Eu já estava Com a ecografia marcada E eu vim fazer Ela agora E o próximo passo Então é Marcar o meu médico Novamente Que no sistema Que no sistema Já vai estar Todo o resultado Do exame E aí Nós vamos discutir A respeito Se vai ou não Se tira ou não Enfim Vou conversar com ele Eu ainda Eu ainda Eu ainda não sei Eu queria tirar Eu queria me dar Sabe Bom Quero agradecer De coração De coração No vídeo Eu falei Ai não sei se eu vou conseguir Porque 11h30 da manhã Poxa que horário Meio maluco Então Não sei se eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir E aí Um monte de gente Se prontificou A me ajudar A ficar com as crianças Pela que todo mundo Mora tão longe Tipo assim No Brasil Não vai dar certo Prontificou assim No sentido Ai se eu morassei Eu ficava com você Eu ficava com as crianças E tal E queria também Mandar um abraço especial Para a Fernanda Que mora aqui E que eu não conheço Gente Eu não a conheço E né Falou Não Se quiser Traz as crianças aqui Eu fico com eles Ai obrigada Fernanda Olha Essas coisas assim Chegam a me emocionar mesmo Tá Fernanda não conheço Mas com certeza Eu vou conhecer Ela faz uns bolos Maravilhosos Estava olhando o perfil dela Vou deixar aqui no link De descrição Para vocês Tá bom Não deixe de conferir É mais uma opção De bolos Aqui em Londres Caso Opa Caso Vocês estejam Procurando Tá bom Não a conheço Pessoalmente Tá gente Mas Pela mensagem dela Olha Fernanda Obrigada Obrigada mesmo Bom Vou correndo para casa Agora Porque Aí eu consigo almoçar Com o Paulo E aí ele vai Hoje ele vai chegar Um pouquinho mais tarde Porque daí ele vai Recompensar Recompensar as horas Ai peraí Então olha só Não tem essa coisa Muito de No trabalho dele De bater o ponto Assim sabe Mas tem né Um contrato Que ele tem que chegar A tal hora Tem que sair a tal hora Mas aquela história Ele chega mais tarde Sai mais tarde Um dia não vai Mas daí ele compensa Durante semana Ficando até mais tarde É aquela loucura né Mas felizmente Tá dando tudo certo E tem que ir Se virando nos 30 né Realmente é É difícil assim Pra mim Pra eu deixar As crianças Em algum lugar Ou com alguém Porque eu não conheço Assim Não é que eu não conheça O pessoal perguntou pra mim Poxa Você não conhece ninguém Que mora aí perto Gente eu conheço Mas todo mundo Tem a sua vida né Todo mundo Tá aí correndo Às vezes Elas arranjam Algum lugar Pra deixar as crianças E vão trabalhar Amigas eu tenho Aqui nessa região Assim Mas Né Cada um Tá matando um leão por dia Então gente Nossa A partir de setembro A vida vai ser outra Porque como eu falei Se você não acompanhou Nos vídeos anteriores Eu falei que O Thomas vai Entrar sim Em uma Em uma escolinha E aí eu vou ter Mais tempo pra mim né Mais tempo pra me cuidar Coisa parecida Então é isso Gente Vou ficando por aqui E esse foi o update Da minha Fisícula biliar Ai desculpa E Vamos ver né Vamos em frente E Lembre-se Se você sentiu uma dor Aqui assim ó Ai que dor Ai não sei Da onde que tá vindo Não sei se é estômago Não sei se é as costas Não sei Porque começa a doer As costas junto É horrível Sabe Tenta falar com o seu médico Pesquisa aí Se de repente Não é Vesícula biliar Inclusive eu tive Algumas mensagens Que falaram pra mim Nossa Gi Eu tinha isso E não sabia De você falar Eu acabei falando com o meu médico E realmente Então Nossa Eu fico tão feliz Quando algum vídeo Tipo Dá um retorno Como esse Imagina Pessoa sofrendo Um tempão Não podendo comer Uma coisa mais Né Sem saber Sem saber o que acontece Então assim A princípio É cuidar Não comer muita gordura E aí É seguir em frente Ou procurar o médico Resolver isso aí De uma vez Gente é isso Então tá Um beijo pra vocês E nos vemos No próximo vídeo Se gostou Não esquece do joinha Que você me ajuda Muito a divulgar O nosso trabalho E dar aquele incentivo Pra que a gente continue Falando em continuar E a chuva continua Londres Velha de guerra Né Então é isso Beijo, beijo, beijo E tchau